E é isso que eu quero, né? Passar realmente o que tá dentro de mim pra você, pra que você se anime, eu quero te animar, ainda hoje, se possível, pega uma linha, pega uma agulha, já falei bastante sobre linha, sobre agulhas, né? Pega lá, não tem um tecido? Pega lá, de repente você tem um pano de copa, uma toalha, né? Qualquer outra coisa que você... Uma blusa, né? Uma calça, alguma coisa que você queira dar uns pontinhos, eu tenho certeza que vai te fazer muito bem hoje. E aí, se possível, se você quiser, me mostra. Manda foto, posta no comentário, faça sua pergunta e eu tô aqui pra te ajudar e te incentivar a realmente deixar os nossos problemas de lado, tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia e separar uma, duas horinhas, lembrando do cuidado que nós temos que ter muito tempo sentado fazendo uma mesma atividade, né? E você se separar um pouquinho pra, né? Colocar tudo que tá aqui dentro. Eu tenho certeza que tem muita coisa aí dentro de você pra colocar e você presentear, fazer e quem sabe, né? Trabalhar com isso, comercializar o seu trabalho, eu tenho certeza que isso é possível pra todos nós.